Pandemia. Crise. Quarentena. Num ano tão difícil como esse, o CREA Paraná fez aquilo que faz de melhor. Protegeu a sua profissão. Só em 2020, 3.300 denúncias foram atendidas e mais de 36 mil atividades fiscalizadas. Só em 2020, 330 empresas foram registradas graças à fiscalização. Um número que chega a 1.500 no triênio. Das atividades fiscalizadas em 2020, 60% são relacionadas ao exercício ilegal da profissão. 13% a mais que há três anos. E graças à cooperação com Adapar, CEAB e Coppel, a fiscalização no campo cresceu quase 200%. Além de fiscalizar mais, promovemos inovação e conhecimento. Lançamento de quatro novos cursos online gratuitos para profissionais registrados, sendo 14 no total. Também criamos um grupo permanente para aperfeiçoamento da fiscalização, inclusive com a publicação e atualização de um guia de fiscalização de conduta profissional. E tudo isso, por um só motivo. Valorizar você. CREA Paraná. Defesa da sociedade e proteção do exercício profissional.